Música Bora rapaziada Momento red, vamo lá, cedo champ Música Também tá precisando Não pode nem mais gravar em paz Música Eu tô olhando pro texto aqui Parecia que tava pintado aqui no teto, mano É que bagulho bizarro Caguei pro dinossauro Feels ok, mano Música Porra, que susto, mano Música 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 Ah, tomar no cu Caiu duro mesmo, cara Caralho Que isso, velho TV tag cardíaco, eu ajudei ele, mano Ó, tem gente que sabe Eu não sei não, nem sei o que é isso Meu Deus O que é gangbang? Vídeo bobinho De novo esse cara, mano Caralho, todo dia, mano Ai, meu Deus Eu fiquei desesperado, mano Que que é isso, cara Minha mente cabeleireira É assim quando eu vou Eu entendi como que a rapaziada fica grande Tá bom, mano, tá bom Conheço gente que é assim É o biscoito, mano Caralho, parece ele, mãe Caralho, velho Ele tava assim na BGS, tava igual, mano Não deixaram meu mano cozinhar I'm a gym girly I'm gonna pull my shorts up my ass And tuck my shirt into my bra And I'm gonna pretend that it's not To make my ass look bigger I'm a gym bro I wash my sheets every morning Because I piss my bed Cut, cut, no Pelle, you're supposed to be saying something about being in the gym I'm a gym girly I'm gonna go to the gym with the intention to do upper body But always do lower body I'm a gym bro I love women But should they get the right to vote? Pelle, that's not how we're doing this But I'm just saying No, no, just stick to the script I'm a gym girl I'm gonna set up my camera to take videos of myself But it's really just to, uh, catch the creeps I'm a gym bro I wasn't on Epstein's list But I have been to the gym No, no, I'm done Pô, eu sei que é pra memear Mas, porra, não tá dando muita graça Não, atira no carro Time to move Oh, wait, shortcut Down here Ellis Ah, ah, ah This ain't right God damn it Hold still Hi, Nick Hilô, Hilô Olha a carinha dele Hilô, o Ellis Olha a carinha do Ellis ali, ó Damn it Hold still Thanks, Nick You're welcome Ai Ai, meu Deus Vai pegar o FPS Eu já vou pegar o FPS Com essa textura, sei lá o que Uma porra no monitor de 10 Hz Gotta go fast Emo Linkin Park é muito bom Ah, Linkin Park é muito bom Linkin Park é muito bom, mano É muito bonitinho, mano Não, 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 não Plow Ai 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 Tá bom, mano É muito bom Gente Tá bom Tá bom Tá bom Lá Mai Tem ele, ó. Assim, pô. Do nada, pô. Sem cuspe. Só vence mais 140p. É o único poderzinho que eu tenho, mano. O que você chama isso em inglês? Um cachorro. Isso não dá certo. Um cachorro. Um cofim. O que é isso? Um gul. Um gul. O que é isso? Um cadáver. Um esqueleto. E isso? O crânio. Um gul. O que é isso? Um manor. Um casa assustada. E isso? Um cemitério. Um jardim. O que é isso? Um arachnid. Um espada. Quanto você ganhou? Achei que isso só acontecia comigo. Pior que é foda, mano. Tem que ver se você... Nossa, a pior é quando você tá realmente almoçando ou jantando e você morde a porcaria da língua. E dá aquela sensação de acidar a língua e caralho e dói tanto, tanto. Puta que pariu, mano. Quantas vezes eu já mordi a porra da minha língua? Não entendi, mano. Meu ano foi verificar se ele era funcionário do mês. Não é. Vazou. Tá de boas o lógico. Vou pro meu canto. Porra, que é isso, mano? Não tem isso no Ben 10. Eu tava muito. Quando Travis Scott made the cameraman jump into the crowd. Jump into the crowd. Oh, Tinder. Desmanchou perfeitamente. Ai, se foder. Ai, caralho, não esperei, mano. Trebscote, pô. Trebscote, pô. Faça um monstro, pô. Como? Trebscote, pô. Caralho! É o Trebscote mesmo! Trebscote, pô. Trebscote, pô. Trebscote. Trebscote, pô. É do nada, cara. Onde foi isso, cara? Foi quando? Cara, eu não sabia esse vídeo, não, cara. Nunca tinha visto esse vídeo, não. Trebscote, pô. Trebscote, pô. Faça um monstro, pô. Faça um monstro. Ah, eu não... Ah, eu não... Ah, eu não... Ah, eu não... Household Averwitz Wood trickshot. Eu sou um pouco mais Eu sou um pouco mais Boa aí, rap! PARA CARA NÃO 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 é isso não Ai filha da p*** Ó Não tô rindo não Ah p*** que que é isso Mas é difícil rapaziada Olha sério mano É difícil esse vídeo é bom mano É um vídeo muito bom mano Tá triste mano Sabe o que você faz mano vai dar o c*** mano Vai dar o c*** p*** Morra não precisa mandar um bagulho aqui numa p*** de Quirim Pimpim Pimpim Hoje eu operava em uma garota Ela precisava de O-Blood Nós não tínhamos nenhum, mas o irmão dela tem O-Blood Eu lhe expliquei que era uma questão de vida e morte Ele sentiu quieto por um momento e depois disse-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Pa 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 droga Sexo pornográfico Pa 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 droga Sexo pornográfico É, e pra ser